Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, no vídeo de hoje tem muita coisa massa pra mostrar pra vocês. Tá tendo um evento aí que aparentemente vai voltar alguns interesses do passe, então vou mostrar tudo pra você detalhadamente. E também tem novos eventos com skins grátis. Assiste até o final, roda a intro e bora pro vídeo. Então galera, se você chegou aqui agora e tá aí sem entender nada, como assim voltar o passe? Passes antigos? Como assim? Eu vou explicar tudo pra vocês. Enquanto isso vai tá rodando aí mais ou menos o trailer do primeiro passe de elite. Que na minha opinião é um dos passes de elites mais bonitos que já tiveram. Esse tema meio indiano, esse tema meio evento, meio festival. Ficou bem legal, eu curti bastante. E nessa nova roleta aí do samurai zombificado, aparentemente tá dando pra pegar alguns itens do passe. Isso aí é muito interessante. Muitos jogadores estão inconformados com isso aí. Porque a maioria não curte o fato de você tá podendo ganhar uma coisa que era pra ser meio que exclusiva. Só quem jogava naquela época. E eu entendo esse descontentamento e vou falar um pouco com vocês. Quem não sabe, eu joguei na época do primeiro passe. Vai tá aparecendo aí pra vocês, né? Que eu cheguei a jogar e foi quando eu comecei a jogar, foi na época do primeiro passe. Que o emblema do primeiro passe é esse aí, da florzinha. Então é bem interessante, eu não gastava diamantes naquela época, então eu não tinha um passe pago. Ou seja, eu não tenho nenhum skin da época. Na época o passe gratuito, como hoje, né? Não dá nenhum skin. Mas eu lembro que eu jogava nesse passe, mas eu lembro que eu também nem entrava na época. Muita gente que jogou no primeiro passe tá bem descontente com isso aí. Eu entendo porque era pra ser uma coisa meio que exclusiva, só quem jogou o primeiro. E sim, galera, nessa nova roleta, se você tiver muita sorte, você consegue pegar, por exemplo, a máscara da skin final feminina lá desse passe. A masculina eu não vi ninguém ainda ganhando, mas eu acho bem provável que dê também. Eu quero que vocês comentem o que é que vocês acham sobre o fato de skins do passe tá dando pra pegar, mesmo depois que o passe passou. E isso aí pode tá abrindo portas pra várias coisas. Lá na Indonésia tá tendo uma votação em que você escolhe o passe que você poderia escolher, tipo, você preferiria pra estar voltando. Não é nada que confirme que vão voltar, mas já é um indício que a Garena pode tá pensando em trazer algum evento que tragam desses passes de volta. Então a gente vai ficar de olho aí, eu vou trazer novidade, qualquer novidade sobre isso pra vocês. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Só pelo fato da Garena da Indonésia tá fazendo esse tipo de enquete e tá dando pra pegar nesse nova roleta. E não só os itens do passe, alguns itens raros como a jaqueta da galáxia e como também a calça angelical tá dando pra pegar nessa roleta. Então isso aí é uma polêmica, mas também é bem interessante. Comentei o que é que você acha sobre isso. Outra novidade também é um evento que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. E esse evento vazaram mais imagens, agora resgatando os prêmios. Que é um evento como se fosse um cubo. E esse cubo você vai tá ganhando quando você finaliza a partida, você vai ter uma chance de ganhar. É tipo alguns tokens que já vieram pro jogo, você joga a partida até o final e se você ganhar, se tiver uma boa colocação, você tem mais chance de tá ganhando. E com os 10 desses tokens você consegue a máscara da caveira mafiosa. Ainda não chegou aqui pro Brasil, não sei se vai chegar, mas espero muito que chegue. É bem interessante. E vai tá de fundo aí pra vocês eu resgatar tokens da guildas diário e trocando, tentando a sorte no diamante royale. Eu quero que vocês comentem aí se vocês já ganharam alguma coisa aí com os tickets do arma royale e do diamante royale gratuito. Pra quem não sabe dá pra pegar 2 diariamente apenas jogando com um colega da guilda. Você joga uma partidazinha e você ganha 20 tokens e você pode tá trocando. Ou você escolhe algum outro prêmio. Eu tô pegando primeiro os tickets e depois eu vou reunir pra pegar algum outro tipo de item. Então bora girar aqui e ver se a gente tira alguma coisa boa. Vai, 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 vai. Caixa roxa, nada. 3 dias. Pode ser permanente, né? E eu esqueci de falar com vocês. Tá tendo um desconto aí no ouro royale, no diamante royale e no arma royale. Todos estão com uma porcentagem de desconto bem interessante. Se você tava esperando aí pra gastar, aproveite que está com desconto os 3. Só não tá a incubadora, porque ela já esteve, se eu não me engano, na semana passada. Então isso aí é bem interessante, você queria gastar no jogo. E o ouro royale, aproveita aí, tá por 2 mil. E já tá tendo alguns personagens lá que você pode ganhar a Paloma e o Miguel, se eu não me engano. Você pode ganhar os dois de graça no ouro royale. Então é uma boa oportunidade se você tem ouro aí, tá com desconto, tá, podendo gastar. E pra finalizar o vídeo, galera, a última novidade. É um novo cogumelo, a skin de cogumelo, que eu comentei com vocês há um tempo. E vazou mais uma imagem, é como se fosse algum tipo de... Isso aí parece muito óleo de cozinha. Mas aparentemente é algum tipo de bebida, algum skin de cogumelo. Provavelmente seja algum tipo de bebida relacionada ao servidor. Mas espero que chegasse aqui alguma coisa. Imagine aí um cogumelo em forma de Coca-Cola ou de Pepsi. Ia ser bem interessante. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se fossem muitas novidades pra vocês. Não se esqueça de comentar o que você acha sobre o fato dos itens do passo estar voltando. Se você acha justo, se você acha injusto. Se você acha uma coisa legal. E o que você acha que a Garena vai estar tentando trazer pra voltar com esses passos. Já que ela fez essa enquete. E se vai vir alguma coisa pro Brasil. E é nóis. Valeu. Falou. Tmesimes. Tres. 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 Tres.